A Festa da Luz é um festival de arte pública e agora também de música que mistura várias linguagens. São instalações de arte luminosa, videomapping e shows, acompanhagem de videomapping, tudo integrado nesse grande guarda-chuva da arte e luz. A primeira edição da Festa da Luz foi realizada ainda no fim da pandemia. Na época a gente não podia fazer eventos na rua, então tinha uma liberação para a gente fazer uma exposição, uma mostra de arte pública pelo centro. Então a gente só colocou as obras e já naquela época foi um grande sucesso. Era um momento de retomada, os bares já estavam funcionando e foi muito legal, porque a gente viu que pessoas de todo tipo, de todas as regiões de Belo Horizonte, vieram para o centro para curtir a Festa da Luz. Nessa edição a gente está ampliando o número de obras, então na primeira edição eram cinco instalações, dessa vez são sete instalações. A gente tem dois pontos de videomapping, um no edifício Itatiaia com oito VJs e uma outra programação muito especial em frente ao museu de artes e ofícios, que é o Música e Mapping, que é a performance musical acompanhada da performance do VJ, tudo em sincronia. Então vai ser ali em frente ao museu, na Praça da Estação, e a gente ainda tem uma performance híbrida, que mistura várias linguagens também, tecnologia, realidade aumentada, inteligência artificial. Então é um festival de multilinguagens artísticas nesse tema da luz. Então as obras são luminosas, a gente trabalha com luz, mapping, arte e tecnologia, e dialogando também com a arquitetura do centro, né? Pensando formas de ocupar esses edifícios e essa arquitetura tão icônica aqui do centro de Belo Horizonte. Música Nessa edição, a gente também está trazendo artistas internacionais. Eu destaco aqui a presença do português Zaca Corleone, que está fazendo uma grande instalação, a maior da carreira dele, nos Arcos do Viaduto Santa Tereza, da série Templo de Luz. Eu destaco também o francês Sebastián Prochot, que vai fazer uma instalação na Praça Rui Barbosa. Ele está vindo em parceria com a Embaixada da França no Brasil. E também a argentina Paula Duró, que vai colocar um inflável gigante de 7 metros de altura em cima do edifício central. O que a gente convida é as pessoas estarem na rua. A rua é o lugar de todo mundo, é um ambiente democrático, é de graça, né? E o centro de Belo Horizonte, eu acho que é uma joia, assim, da nossa arquitetura, né? Tantos prédios lindos, construções, o próprio Arco do Santa Tereza, o Mirante da Sapucaí, que também é um mirante de arte urbana. Então é um lugar tão especial e único que eu acho que, quanto mais festivais, atividades culturais, é melhor, eu acho, para a cidade inteira. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto